O governo federal suspendeu o cronograma de implementação do novo ensino médio. A decisão será publicada no Diário Oficial da União, mas já foi antecipada pelo Ministro da Educação, Camilo Santana. Segundo ele, não houve orientação adequada na formação de professores, nem adaptação de infraestrutura necessária nas escolas. De acordo com a lei, para que um novo modelo seja possível, as escolas devem ampliar a carga horária para 7 horas por dia, o que deve ocorrer aos poucos. Quanto ao Enem, nenhuma alteração vai ocorrer na prova deste ano.